E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo do canal Então galera, já dei já, manda o seu gostei galera e gente se inscreva aqui no canal galera que é muito importante E galera, logo com isso gente, ativa as notificações porque galera, eu passo as dicas de vídeo novo aqui no canal Então você tem que se inscrever aqui no canal e ativa as notificações porque eu estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal De um jogo muito da hora galera, que é, mano, que tipo é um outro caminho muito legal que é o World Truck Simulator galera Esse jogo mano, tá disponível pra toda a plataforma, se não me engano né, então já deixa seu like E galera, ó, como vocês podem ver aqui mano, tem vários caminhões aqui, beleza, nesse jogo Que mano, são caminhões muito legais, beleza? Então deixa o like E galera, eu já estou aqui pra comprar algum caminhão e fazer uma viagem com vocês já de início Então deixa o like mano Então é como vocês podem ver aqui, beleza, já tem uns caminhões Então mano, vamos comprar o nosso caminhãozinho, vamos partir de viajar E aí galera, olha esses caminhões mano, dá uma ligada só galera, nesses caminhões Mano, olha isso aqui que lindo galera, sério Eu curto muito o caminhão da Volvo, então mano, eu sou fã da Volvo Mas enfim, como vocês podem ver, já tem alguns caminhões aqui né, tem uns trucks bem legalzinhos né Então tipo mano, é fazer o que né mano Então vamos lá estar comprando o nosso caminhão né galera De início galera, eu já vou tá comprando, mano quase que eu já comprei isso aqui, de restaurar compras né Então vamos comprar o nosso caminhão, mano, tava muito pensando em pegar uma 113 Mas mano, vamos pegar esse Scania aqui né galera E mano, eu vou deixar numa cor bem legalzinha, uma cor preta Né mano, que tipo, é muito legal, vamos comprar ele aqui né galera, de este veículo Então já deixa o like, beleza galera, nesse vídeo Mano, deixa eu só dar uma brindinha na janela, aqui não, dá pra mim não passar calor Porque se não mano, se eu passar calor e morrer aqui dentro, ninguém vai me amar quase né mano Então, deixa eu ligar, deixa eu... Então aqui no jogo né galera, deixa o like nesse vídeo Bora lá né mano, vai ser uns 20 minutos mais ou menos de gravação né Bom, primeiramente já tá no nosso truck E mano, eu não sei vocês, mas eu gosto muito galera, quando o caminhão fica com o banco pra trás Então mano, vamos ajustar o banco aqui Ele tem alguns ajustes pra você fazer né Bom, primeiramente vamos baixar aqui a câmera Mano, agora deixa eu deixar a câmera quase dentro do banco né galera Deixar ela mais pra trás Aqui né mano, pra ter visão Beleza, do volante O volantinho daquele jeito, daquele pique né mano, não mudar nada Deixa eu mexer aqui na câmera Beleza, vamos ligar o truck Mano, truck ligado Beleza, tá GPS Daquele pique né mano, tá um pouco travandinho Mas fazer o que né galera Deixa eu ver aqui mano Calma que deixa eu mexer nas configurações Controles Beleza rapaziada Sensibilidade Mano, vamos deixar ela no último né galera Eu quero mexer na câmera Daquele pique né mano Tá, sensibilidade do que? Não muda bosta nenhuma Beleza galera Vamos lá então né gente Que o truckzinho tá saindo né galera Vamos entrar aqui né galera Beleza Vamos entrar aqui né Beleza, vamos parar aqui E ver as cargas Bom, primeiramente já tem umas cargas aqui Tem carga de cimento Carga de Mano, que Olha Gado Que legal Veio Nossa mano Vamos pegar um gado galera 1900 quilos Mano, vamos pegar um gado galera Sério Ai Ué mano Mas eu não pedi cano Mano, eu pedi gado Véi Wtf Mano Ah galera Nossa, se a gente levar pra uma cidade Que eu tô pensando galera Esse vídeo vai ser logo Então mano Já deixa o like nesse vídeo Se esse vídeo for longo Beleza Deixa eu só Estacionar o truck aqui Pra gente Pegar a nossa carga né galera Nossa Que trava com sol Caramba agora também né Véi Beleza galera Vamos pegar e levar Tá mano Quem que tá me chamando a disap logo agora galera A disap Se é a disap eu já não vou nem ver mano Já precisa estar travando com sol caramba também né galera Então deixa eu sair aqui de boinha né galera Beleza galera Vamos sair de boinha aqui Que o nosso truck Né mano Então tipo vamos sair naquela Naquela boinha né galera Quero esperar aqui Beleza Aí ó Já vai Já vai fi Ih eu vou virar pro lado Pra esse lado aqui mano E lembra agora Que o caminhão Tem dois GPS né mano Então tipo É bom que já fica meio bom já né galera Calma Mano olha onde eu tenho que fazer a curva Véi Só pra não bater nesse carro aqui Se tivesse esse carro tava de boa né mano Beleza Mas o que importa é que a gente vai chegar lá do mesmo jeito Mano eu perdi a câmera mano Cadê a câmera Ah tá em cima do bagulhete aqui mano Tá beleza Agora bugou tudo né véi Sai mano É que tem um bagulhinho no meu celular galera Tipo mano Que atrapalha muito tá ligado Bom e aí ó O truck aí galera Que legal ó Carguinha né mano Pra condição da carga Destino São José do Rio Preto mano Então só pra galerinha que mora em Rio São José do Rio Preto mano Não sei se alguns inscritos meus moram aí né mano Eu sei onde é que alguns inscritos moram no canal né mano Só que eu não vou nem falar nada né mano Rapaziada eu vou falar pra vocês que eu tô ficando até tonto já galera Porque quando Porque assim mano Eu tenho um problema de De tontura né galera Tipo se eu tiver alguma coisa travando mano Eu fico tonto só rapaziada Tipo assim mano Eu tô tonto galera Jamais que eu sou né mano Então tipo não tem um porquê né galera E mano porque tá travando pra caramba E quando tipo quando eu vejo alguma coisa travando Eu fico com muita tontura mano Então tipo véi É coisa de louco Beleza Deixa eu desativar essa bostinha aqui Né mano Não sei se eu desinstalar todos os jogos E ficar só com esse aqui né E olha galera que eu mostrei 72GB mano Então tipo não podia nem Não poderia nem travar Não sei o que que tá travando E mano eu tô nessa região de novo véi Pô galera Mano eu preciso tirar uma passada Desde que eu cheguei nessa região Mais umas 4 vezes mano Meio das cargas são tudo pra cá galera Ó eu tô quase tombando Esse certo tarugo aqui não anda ó Vai fazer o que né mano Ó Carguinha daquele jeito né galera O Volkswagen tá como né mano Daquele pique ó Rapaz esse acelera mais do que o carro dá pra bom véi É isso mano Tô quase gritando no carro mano Aqui minha carro tá pesada hein galera Então mano Sei nem quantos quilos que já tem aqui tá ligado Mas aí Ainda vai que vai Mano eu queria tanto virar Virar pra cá galera Virar pra esse lado aqui ó Mano Mano já vou trazer pra vocês um Um bar aqui mano Mas deixa eu ver aqui ó Esperar aqui né mano Esses tartaruga ninja não anda véi Mano nem se tá acelerando Ai meu Deus que gripe galera Sério mano Tô muito gripado rapaziada Não tem ideia mano Moleque mais gripado Eu pego mais gripe do que menina Pra vocês terem ideia galera Menina não pega ninguém mano Me gripe eu pego mais do que menina Vai entender essas ideias do meu corpo Não é mano Ah agora Meio lady crazy Mas enfim mano Não podia ter como jogar multiplayer nesse jogo Mas não tem multiplayer mano Ah pobreza Mas enfim mano Vamos viajar Eu sei que o meu corpo vai ficar Nossa mano Muito chato Galera sério Eu curto muito caminhão mano Mas tipo assim Eu não sou muito foda de caminhão não galera Vocês não eram Tipo eu não sou muito foda não mano Mas Como eu ando jogando muito jogo de caminhão Ando vendo Eu curto muito tá tipo mano Vai entender né galera Bom vamos aqui ó Pô vindo viajar Falou menina Boa viaja pra você aqui esse volvão aí Fih Volvão bonito hein mano Não é tá de Scania De Scania não Mano Fou que zaga Por que eu tô falando de Scania mano Ai meu Deus do céu Mano Eu falo só Um bobrinho né mano Um bobrinho que tem nada com nada Tá ligado A gente já passa Tá raspando aqui nos carros né Fih Vamos pisar então né galera E gente se vocês curtem esse tipo de jogo galera Já deixa seu like nesse vídeo Beleza E cara Quem é que eu tô no canal se inscreve Bom Bem vindo a Ai vai fi Anda tartaruga Nossa meu carro era pra tá mais rápido do que um caminhão né Um caminhão mais rápido do que um carro Às vezes eu não entendo esses negócios galera Sério mano Vamos ver Tudo certinho né A gente precisa parar em nenhum lugar Ó Anda Fih Ai meu Deus Tá vendo galera Esses caras mano Não anda velho Não anda Fica vacilando aí na bobrinha Ai meu Deus do céu Viu Esses caras é foda galera Esses caras assim né São mais que a bobrinha mano Que eu Já trocou de marcha né Fih Ó mano caminhão Top hein galera Ó Mano Esse Quem zaga ele lute mais galera Ele O Scania O Volvo Fão tudo top né mano Bom vamos lá mano Mano Esse vídeo galera Não se vai ficar muito grande né Pra ti vai ficar uns Uns 20 minutos Só de vídeo Então vê aí Se você curte o vídeo do longo Já deixa seu like Se você não curte Diga nos comentários Comenta pra mim Dando uma amenizada Mas vamos trocar o velocímetro aqui né Mano 64 E galera Que eu sou meu pilotante Ó Que eu sou meu pilote Ó Ó Tá vendo mano Então ele chama No pilote automático ó Só tô no pilote ó Eu sou meio chitado o celular mano Que bom mano Deixa eu tentar Que você ativar isso aí Ó Muito legal E galera Esse jogo ainda não atualizou né mano Como vocês Vocês tão vendo né Ele não possui rádio Rádio PX Estará disponível em breve Né Mano Daí que aparece isso Porque tem alguns jogos Que não aparecem né Enfim mano Vou mandar aqui Eu nem sei Eu não faço a mínima ideia Onde é que 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 Calma É São José do Rio Preto Eu acredito galera Que a gente vai ter que passar Pela Uma serra Né mano Eu acredito Não sei Não sei Pode Pode ter que passar Pela uma serra Né galera Mas enfim Né mano Acontece Mas mano Quando a gente tá Quando a gente é pé de chumbo Né galera Mano A gente tipo Eu sou muito pé de chumbo Galera Sério Mas quando eu cresço Eu vou ter Pé de chumbo Né mano É galera Eu vou dormir É toito Né Bom gente Eu vou ter que entrar Nesse negócio aqui Né mano Tipo Porque Eu vou Vai travar Né Porque eu vou entrar Nesse negócio aqui Aí eu volto com vocês Fechou galera Bom rapaziada Eu voltei aqui galera Já Já fiz o que eu tinha que fazer Né mano Tipo Já Já deu um Tipo Eles meio que revistam a carga Aqui né galera Se é que vocês me entendem Mas enfim galera Olha o cargão aí Fih ó É galera Carga grandona Né fih Mas enfim Vamos dar o Pisca alerta Né galera Mano eu gosto muito De dar de pisca alerta No jogo Não sei por que Beleza Tá de boa Se tá de boa A gente já entra Né galera A gente já emendou Agora fih É só seguir no pé de chumbo Né moleque Deixa eu me Mano Deixa eu me enconchegar Aqui galera Calma Aí que minhas costas Tá doendo aqui Ah meu Deus Calma Aí beleza Beleza Levando free fire Com inscritos Oh mano Free fire Como eu queria ter free fire Agora galera Não tinha mais free fire Ó o bar Dá buzininha pros amiguinhos Né galera Mano Isso abre 12 minutos de vídeo Beleza Ai mano Que garipo rapaziada Sério mano Olha Nossa Que legal mano Que louco Véi Eita Quase tão boa carga Né fi Eita Meu Deus Calma gente Beleza A gente já tá quase chegando Em As que são Já do Rio Preto Né galera Então mano No meio que já meliza a situação Na minha aqui Eu sou Bom galera Eu sou muito barbira Nesse jogo Mano Só que aqui também Um pouco leve Tá tipo Seu 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 corpo Tá doendo ferrado De lá dentro Beleza Mano Tem uma corda Bem acentuada Aqui logo à frente Bem fechada Na por cima Nossa Eu tô ali Que eu poluiu Acho que Já poluiu Até os Mascida Denk Que ele tinha Que ele já tinha de fora Mano Trabalho aqui no ciminho Entra o meu moleque Beleza Pode frear né Nossa Uma curva fechada Meu Deus Se alguém quiser Descurar Eu já capoto aqui Não Não Eu capoto não É Eu tomo Eu tomo Capoto Sei lá Que vai acontecer Eu já tô com uma capota Meio Vai ficar Em Sei lá Quantas lá Que você Deixar Não A gente vai conhecer A gente vai conhecer A gente vai conhecer A gente vai passar Pelo Coisa Lá Nele Deixa eu reduzir Aqui Ó Ai Vamos tentar Usar Que negócio Ali Ó Ai Que bonito Não jogar De nada Galera Ó Um Bom trabalho Com os policiais Né Mas Galera Eu na verdade Queria até ser policial Mano Mas Dá muito trampo Né galera Pra ser policial Tem que estudar Pra carona Né mano Eu sou eu pra estudar Mano Eu sou tipo Meio Larry Crazy Da vida Né mano Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se alguém Já comentou no vídeo Né mano Não Não é no vídeo Agora o negócio Buga bem onde eu tô vendo Né Beleza Pisar aqui Né galera Nossa mano Tô mantendo 60 por hora Mano Assim Da hora Galera Não dá Que de boa Mano Beleza Não dá pra ficar Pantando Eita Pega Coitado Do caminhão Mano Deixa eu soltar Aqui né Galera Mano Agora Galera É igual É como que eu postei um vídeo Agora galera É tipo Meio que mano Vai chegando notificação De gente que comentou Né Chega até e-mail Com o comentário Né O amigão Que não quer andar não Não velho Nem sei que o caminho Que é A gente vai seguir reto Então vamos manter Atrás dele Né Cascavel Maringó Dourados Vamos ser Dourados Só falta o jogo Me levar pra rota Errada O menino Já pisou A gente vai pisar Junto com ele também Eita Nossa Mano Essa pista é da hora Galera Eita Pega Eita Meu Deus Mano Vamos buscar Depois Que certinho Ai meu Deus Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Ai 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 Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Mano Só galera Nunca faço Slam da real Caramba Que louco Tô competindo Com o cara Galera Ih Meu Deus Deu dano na carga Certeza Mano 100% Deu dano na carga Galera Mano Essa rua é muito estranha Galera Sério Que isso Mano Segura Ai meu Deus Segura Ai 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 Meu Deus Deu ruim Galera Deu ruim Deu ruim Mano Do céu Galera Sério Mano Do céu A pior merda No jogo Mano Meu Deus Galera Meu Deus Mano Olha isso A merda Que deu Galera Sério Beleza Beleza Galera Beleza 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 Galera Ó Agora mano Vou ter que chamar um guincho Galera Vamos chamar um Serviço de guincho Beleza Perdi o frete Né mano Propaganda Não Bom rapaziada Voltei aqui Galera Infelizmente Já tô na cidade Numa cidade Né galera E eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou finalizar Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito É nóis Valeu Falou E Tchau